Dentinho da minha é preta Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o dentinho Deixa eu ver o dentinho Que deu o dentinho da minha é preta Me mostra o dentinho Ah, ali tá, que deu o dentinho Ah, ah, ah Pretinha, ah Que deu o dentinho da minha é preta Linda